Camila Camargo eleita hoje segunda princesa do carnaval de Hirtur Nogueira comemorando a 86ª edição. Feliz Camila? Muito feliz, como não poderia estar feliz. Foi muito especial para mim participar e ter ganhado segunda princesa nessa cidade maravilhosa que me acolheu com carinho há três anos que eu trabalho aqui. Muito feliz, de verdade. Muito obrigada. E agora eu falo com Joyce Borges, essa linda, morena, mulatinha. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também. É uma vitória muito grande poder estar à frente desse bloco tão conhecido e tão tradicional, que tem muito mais história do que a nossa própria cidade. O outro da marca é a cara de Hirtur Nogueira. Estou muito feliz de estar aqui. E você é a cara do carnaval de Hirtur Nogueira? Obrigada. Legal, valeu Joyce. Obrigada.